Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. A partir do dia 25 de setembro, 16 equipes de diversas regiões do Brasil entrarão em campo para disputar o Brasileirão de aspirantes. O esporte, com participação confirmada, já está se organizando internamente para a formação do elenco visando a competição. A CBF, inclusive, já divulgou a tabela básica e o regulamento do torneio. Na primeira fase do Brasileirão de aspirantes, as equipes serão divididas em dois grupos de oito times cada. As quatro melhores equipes de cada grupo avançarão para as quartas de final, com os confrontos definidos de acordo com a classificação. Por exemplo, o primeiro colocado do grupo A, enfrentará o quarto colocado do grupo B, o segundo colocado do grupo A, jogará contra o terceiro colocado do grupo B, o primeiro colocado do grupo B enfrentará o quarto colocado do grupo A, e o segundo colocado do grupo B enfrentará o terceiro colocado do grupo A. O esporte está no grupo A, junto com CRB, Vitória, Fortaleza, Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. A estreia será contra o Fortaleza, fora de casa, nos dias 25, ou 26 de setembro. Já o grupo B é composto por Goiás, Vila Nova, Cuiabá, Juventude, Criciúma, Red Bull Bragantino, Santos e Mirassol. A final da competição está prevista para o dia 24 de novembro, e o Sport TV já foi confirmado como um dos canais que transmitirá o torneio. A equipe rubro-negra será comandada pelo técnico do Sub-20 do clube, Thiago Largue, e contará com atletas da categoria Sub-20, além de jogadores que já fizeram a transição para o time profissional, mas ainda possuem idade para disputar o campeonato. Será uma grande oportunidade de proporcionar ao nosso grupo de atletas um torneio nacional nacional de alto nível, com grandes clubes do cenário nacional, como é o Brasileirão de Aspirantes. Disputas como essas são fundamentais para o desenvolvimento de um jogador, analisou o treinador do esporte. Entre os jogadores que já fazem parte do elenco profissional e poderão ser utilizados por Largue estão os Pratas da Casa, goleiro Adriano, os zagueiros Barack Nasson, os volantes Fábio Matheus e Lucas André, e os atacantes de Eguinho e Mikael. Além desses, outros jogadores que não são formados na base do esporte, mas que têm idade e podem ser aproveitados para ganhar mais tempo de jogo, são o lateral esquerdo Riquelme, o volante Luciano e o meia Pedro Vilena. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!